Imaginem que se cruzam com alguém na rua que vos desafie a desenharem um triângulo com lados de comprimento 5, 2 e 2. Vou escrever aqui. Os lados vão ser dois lados de comprimento 2. Vou pôr aqui comprimento 2. Depois comprimento 2 e, finalmente, um lado de comprimento 5. Vamos ver se conseguimos fazer isto. Então, vamos começar aqui com o lado de comprimento 5. Vamos desenhar aqui um segmento de comprimento 5. Portanto, este aqui, supostamente, tem comprimento 5. E agora temos de desenhar dois lados de comprimento 2. Bem, claro que o primeiro lado tem de começar aqui. Este vai ser um lado de comprimento 2. Vamos pôr aqui 2. E depois temos aqui outro lado de comprimento 2. Bem, agora temos aqui um problema. É que estes pontos aqui não se tocam. Mas não faz mal. Nós vamos tentar fazer com que se toquem. Podemos, eventualmente, baixar um pouco aqui este lado. Baixar este lado. Para tentar fazer com que estes dois pontos se toquem. Mas agora percebemos que há aqui um problema. Porque, reparem, que este ponto vai, mais ou menos, fazer aqui este trajeto. Este ponto vai fazer este trajeto. Mas eles nunca se vão tocar. Porquê? Porque este aqui tem comprimento 2. Este tem comprimento 2. E este aqui tem comprimento 5. Vai haver sempre aqui um intervalo entre estes dois pontos. Eles nunca se vão tocar. Portanto, vai ser impossível criar um triângulo de lados de comprimento 2, 2 e 5. Vamos escrever aqui. Este caso aqui é impossível. Impossível. Então, em geral, se nós queremos construir um triângulo, o comprimento do lado maior vai ter de ser menor do que a soma do comprimento dos outros dois lados. E aqui isso não acontece. Reparem que aqui temos comprimento 5 e aqui temos comprimento 2 e 2. 2 mais 2 dá 4 e 4 é menor do que 5. Portanto, aqui vai ser impossível desenhar um triângulo com estas características. Reparem que, mesmo no caso em que temos lados de comprimento 2, 2, 4, ainda assim, neste caso, não é possível construir o tal triângulo. Porque, reparem, eu podia considerar aqui o lado de comprimento 4, o lado maior. Aqui tinha comprimento 4. Depois, tinha aqui dois lados de comprimento 2 e eu tentava desenhar isto aqui. Vamos tentar desenhar aqui um lado de comprimento 2. Aqui outro lado de comprimento 2. Reparem que, se eu quiser unir estes dois pontos para formar o triângulo, eu posso, reparem que isto aqui tem comprimento 2, eu posso baixar aqui estes pontos e, quando os baixar, eles só se vão encontrar aqui em baixo, quando estes dois segmentos estiverem na horizontal. E, portanto, na prática não vai formar um triângulo, vai ficar, basicamente, só um segmento. Portanto, neste caso, também é impossível. É impossível desenhar um triângulo com lados de comprimento 4, 2 e 2. Por outro lado, se nós tivermos, reparem, lados de comprimento 3, 3 e depois, não sei, 5, então, aqui assim, já vai ser possível desenhar este triângulo. Porque, reparem, nós começamos aqui com este lado de comprimento 5, o maior lado. Vamos colocá-lo aqui, comprimento 5. E agora temos de criar dois lados de comprimento 3. Mas, como 3 mais 3 é maior do que 5, agora sim, já vai ser possível criar aqui um triângulo com estas características. Este aqui tem comprimento 3, este tem comprimento 3 e este aqui, na horizontal, tem comprimento 5. E porquê que isto agora é possível? Porque, reparem que, aqui, um comprimento 3, quer dizer que, se ele viesse até aqui abaixo, ele iria estar aqui. Se este aqui também viesse até aqui abaixo, iria estar aqui. Portanto, existe aqui, digamos, um certo intervalo de manobra. E, portanto, eu coloco-os aqui em cima e eles ficam a tocar-se neste ponto, aqui, neste extremo destes dois segmentos, e formam o tal triângulo que nós estamos interessados em construir. E agora, uma pergunta interessante que podemos fazer é se este é o único triângulo que nós podemos construir com lados de comprimento 5, 3 e 3. E a resposta é assim. Porque, reparem, a partir do momento em que nós temos um lado de comprimento 5, então este segmento, de certa forma, fica fixo. E agora, se temos aqui lados de comprimento 3 e 3, então temos de colocar aqui dois segmentos a tocarem aqui nestes dois, nos extremos aqui deste segmento, e, finalmente, os extremos destes dois segmentos também se têm de interceptar. Só há uma possibilidade, digamos, pelos se interceptarem. É quando isto aqui faz um certo ângulo, que é exatamente o ângulo que nós utilizamos aqui. Ou seja, se nós queremos que o triângulo tenha lados de comprimento 5, 3 e 3, então esta vai ser a forma deste triângulo. Estes ângulos aqui ficam bem determinados pelo comprimento aqui destes lados. Podíamos, eventualmente, desenhar este triângulo aqui noutra parte da nossa folha, mais a um lado, mais a outro. Podíamos, eventualmente, rodá-lo, mas, de certa forma, continuava a ser o mesmo triângulo. Continuava a ser um triângulo igual a este. Nós, em matemática, dizemos que seriam triângulos congruentes. Seriam, na prática, o mesmo triângulo. Portanto, os ângulos seriam, essencialmente, os mesmos.